Aqui a gente está no evento dos orquidófilos, um dia assim, e dá para a gente te mostrar como que funciona para você. Você tem que ver. Carneri, Tilância Carneri. Essa aqui, Tilância Poliana. Todas aqui de São Paulo. Todas de São Paulo, inclusive. Essa gameri é do litoral e essa aqui é da região interior. Essa aqui não é. Esse fiapo aqui, é que ela não tem nem raiz. Ela vai crescendo, vai dando comprido, 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 mas isso é uma tilância. Essa tilância é os neóides. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer uma heresia, falar de bromélias em um grupo de orquídeas. Mas quem gosta de orquídeas, gosta de plantas em geral, de maneira que eu acho que ninguém vai se ofender com isso. Bom, vamos falar então hoje sobre Tilâncias. Tilâncias, são chamadas as plantas do ar. Tilâncias, são um gênero da família bromeliacea, um gênero das bromélias. Assim como Catleia, Oncidium, são gêneros das orquídeas, a tilância é um gênero das bromélias. A bromélia é uma família exclusiva das Américas, só existem nas Américas. Existe apenas uma espécie na África, algum passarinho deve ter levado. E as tilâncias, portanto, são americanas. Existem cerca de 557 espécies reconhecidas, no Brasil cerca de 70 e no estado de São Paulo 16 espécies. E na nossa região, em volta, uns 20, 30 quilômetros aqui, nós reconhecemos cerca de 8 espécies. E vamos mostrar depois, vamos falar um pouco sobre as tilâncias e mostrar depois as 16 espécies do estado de São Paulo. E depois algumas fotos de tilâncias, inclusive de outros países. A estrutura da tilância. As bromélias, muitas delas têm um tanque com água. As folhas sempre formam uma roseta, uma espécie de um funil, que acumula água. E aí, inclusive, há muitos animais que vivem naquele tanque de água. E mantém também, tem uma função ecológica, é manter a umidade nas florestas. As tilâncias, em geral, a maioria delas não tem esse funil. As folhas são abertas, elas não retêm água. Embora algumas façam isso, a maioria não faz. Eu já tenho um. Já tenho um. Eu é que tenho cacoete de... Mas obrigado. Vamos ver aqui, é uma tilância que mostra muito bem a estrutura típica delas. É uma raiz, um grande caule, em torno do qual há uma roseta de folhas. Às vezes, a roseta é bem aberta, como esse caso. Às vezes, ela é bem fechada, compactada, como outras que nós vamos ver adiante. Do eixo desse caule, em um determinado momento, sai a espata que vem a dar a inflorescência que tem nas flores. Isto que vocês veem, a parte mais vistosa, a vermelha, não são as flores. As flores são essas azuis. Estas vermelhas, nesse caso, são as brácteas, que são uma espécie de folhas modificadas que protegem as flores. Frequentemente, essas brácteas são mais vistosas, até mais visíveis que a própria flor. Senta aqui. Senta aqui. Essas quatro aqui são variedades e uma mesma espécie de tilância. Para vocês sentirem que... Aqui, por exemplo, isto é uma bráctea. E esta aqui tem brácteas vermelhas e flor azul. Esta tem brácteas brancas e flor azul. Esta brácteas rosadas e flor branca. E estas tem brácteas e flores brancas. Porém, todas elas têm essa composição. Brácteas e flores. As flores têm pétalas e sépalas. Às vezes, as pétalas e sépalas têm também cores diferentes. Outras vezes, as duas pétalas e sépalas têm a mesma cor. Mas veja bem, é uma característica das tilâncias ter essas brácteas vistosas e as flores. Quer dizer, as flores ficam protegidas por essas brácteas. Às vezes, a flor mal sobressai delas. Muitas vezes, como este é o caso, ela sai bastante. Quanto aos hábitos das tilâncias. Elas são, em geral, bastante resistentes à seca. Existem duas categorias de tilâncias. Uma delas são as tilâncias verdes, que é o caso desta aqui. E outra são as tilâncias cinzentas, que é o caso desta aqui. Alguém sabe por que aquela chamada é de verde? Porque é verde. Porque as folhas são verdes. E essa chamada de cinzenta, por quê? Muito bem, estão indo muito bem. Porque elas são acinzentadas. Qual é a origem dessa diferença? Estas cinzentas, elas têm verdes também as folhas, mas elas têm tricomas, que são uma espécie de uns pelinhos, que dão nas folhas e as tornam aveludasas e dão essa cor cinzenta. Esses tricomas também absorvem água e nutrientes. Então, estas espécies cinzentas, que são espécies que geralmente crescem em condições mais extremas, ao sol direto, e em outras condições brutais para uma planta que nós vamos ver adiante, geralmente essas plantas que têm condições de resistir a condições mais extremas, são cinzentas, porque elas têm uma capacidade de captar água e nutrientes, graças aos tricomas, são os pelinhos absorventes, que é uma coisa impressionante, como vocês vão poder ver mais adiante. Elas vivem em cima de árvores. E outras são epífitas e rupícolas. Elas vivem em cima de pedras ou paredões rochosos como essa. Imagine o sol batendo em cima de um paredão como esse. E não tem terra, praticamente. Elas estão coladas no paredão. E, no entanto, conseguem sobreviver. Mas vocês vão ver um caso ainda mais brutal de sobrevivência. Essa aqui é a tilância malemonte. Depois nós vamos ver em detalhe. E essa aqui é a tilância estricta. E vamos ver em detalhe também. Peraí, peraí, peraí. Não. É, é que sem querer pulei esse aqui. Ainda estou treinando isso aqui. Depois do paredão, que queria mostrar isso, tem uma colega que já falou sobre isso aqui. Essas aqui são tilância recurvata. Isso aqui foi tirado no Residencial 10 de Alphaville. Elas vivem nos cabos elétricos. E isso é muito comum. Vocês poderão ver isso aqui também em outros lugares de Alphaville. Se essas aqui, eu dizia, se essas aqui são epífitas, essas são rupículas, eu dizia que essas aqui deviam ser chamadas cabículas, porque vivem em cima de cabos. Eu, às vezes, para quem me pergunta sobre isso, eu costumo dizer que elas vivem de energia elétrica. Como é que vive um negócio sem pendurar num cabo? Elas vivem de energia elétrica, prejudicam o eletropaulo. Mas não é verdade. Elas vivem da poeirinha, do ar que vai cair em cima delas. Geralmente, essas que estão aí são das cinzentas. E a espécie que está aí, nós vamos ver depois em detalhe, essa aqui é a tilância recurbifólia. É essa aqui. Pode ir. Essa aqui que aparece nos cabos elétricos. A gente acha que é praga. É, acha que é praga, mas não é. Parece um bombrilzinho. E ela fica com umidade do ar. Umidade do ar. Depois... Essa aqui, depois, nós vamos, graças à colega Lu que trouxe aqui, nós vamos dar algumas dessas pragas para vocês cultivarem em casa, está certo? Mas vão passando. Deixa eu passar isso aqui. Então, como vocês veem, são criaturas heroicas. Vivem em condições que parecem absurdas. Uma vez, eu ia passando no Rio Grande do Sul, ali tem muita tilância, e particularmente dessas aéreas, e tinha bastante nos fios, mas houve um lugar em que vi a fiação carregadíssima. Por que aqui tem tanta tilância? Eu olhei ao lado, era uma empresa de laticínio. Então, eles fabricavam leite em pó. Então, do que escapava pela chaminé deles, caindo ali, era o suficiente para forrar aquilo de tilância. É impressionante a capacidade dela de se adaptar. Modo de cultivo. As tilâncias praticamente não usam a raiz para extrair, enfim, adubo, alimento ou água. Principalmente as cinzentas. A raiz é um elemento basicamente de fixação. É para prender em algum lugar, para ela não ser arrastada pelo vento. Então, é possível cultivar as tilâncias dessa maneira. Vejam aqui, que essa tilância está sendo cultivada sem apoio, sem substrato nenhum. Simplesmente tem que ser colocada num lugar bem iluminado e, de vez em quando, ser regada e, de vez em quando, regar com um pouquinho de adubo. Muito pouco. Porque, justamente, como ela tem uma grande capacidade de absorção, se você puser muito adubo, você acaba matando por excesso de alimentação. Então, elas são plantas facílimas de cultivar. Essa aqui, puseram em cima de rolhas, enfim, qualquer, praticamente qualquer suporte é mais decorativo e para prender do que, propriamente, uma necessidade ideal para poder viver. Aqui tem uma lista, as 16 espécies de tilâncias que vivem no Estado de São Paulo. Depois nós vamos olhar cada uma delas. Eu gostaria que vocês olhassem e procurassem memorizar, porque depois vai ter prova. Está certo? Precisam lembrar pelo menos de 10. Como? Sim. Depois coloquem no e-mail que eu mando. Só que é um arquivo pesado. Eu vou ver se eu coloco isso em alguma plataforma de arquivos e passo o link para vocês. Bom, vamos começar agora com as tilâncias do Estado de São Paulo. e as primeiras oito são as tilâncias que dão aqui na região que vocês podem encontrar por aí. Então, a primeira delas a merecer aqui essa homenagem, a primeira é a tilância recurvata que vocês estão vendo por aí. Essa é a mais comum. Estão vendo essas palmeiras aqui? As palmeiras aqui na saída, atrás desse negócio amarelo aí? Ali tem tilância recurvata de monte, se vocês quiserem ver. Parece um pedacinho de bombril. É isso que vocês estão vendo aí. Essa dá em árvore, dá em cabo elétrico. Se você ficar parado muito tempo, é capaz de que dê no seu braço, porque elas são terríveis. E não são parasitas, não fazem mal as plantas hospedeiras. Pode prejudicar um pouquinho se crescer demais e tapar as folhas. Mas isso não chega a acontecer, até porque elas normalmente dão nos galhos ou no tronco. Então, não precisam tirar e não devem. É criminoso, porque são plantas bonitas. Não se preocupem que elas não vão fazer mal. A segunda, muito comum, mas eu olhei aqui, parece que não gosta do Érico, porque tem toda a alfaville, menos nessa parte aqui do Érico que eu vi. Acho que tem alguma coisa contra ele. É a tilância tricolepes, que está aqui. É comuníssima também. Vamos passar por aí. Ah, o Renato deixou aí. É, o Renato deixou aí. Obrigado. Depois eu falo. Isso aqui, os americanos gostam de cultivar tilância, isso aqui. E o Renato comprou isso também aqui, comprou um Seasa. Vendem lá. Isso até chama nos Estados Unidos boca de palhaço. Tem um buraco aqui e simplesmente o que ele faz é o seguinte, de vez em quando ele joga um pouquinho de água e dá uma mexida. Só que eu disse a ele. Hã? Não, não. Só que eu disse a ele, uma vez por mês, a sua água põe uma pitadinha mínima de adubo, porque também elas são muito fortes, mas também tem a paciência. Se aqui um cai poeira, um cai cocô de passarinho, então alguma coisa elas têm que se alimentar, está certo? Então, é nisso aqui. O importante é o seguinte, um lugar bem iluminado. Elas gostam muito de luz. Tilância os neóides é conhecida como bárbaro de velho. Essa tilância, é isso aqui mesmo, ela não tem raiz. Veja o ponto em que elas chegam à tilância. Tão pouco elas dependem de raiz que essa espécie aqui, essa espécie é um fiapim aqui, ela forma um embaranhado. Vocês já devem ter visto isso em filme de terror? Na Flórida, mas aqui perto, essa é da região. Só que na beira do Tietê, ela gosta de lugares úmidos. No Paraná também tem, mas tem um monte de um monte. Isso tem em todo o Brasil, na parte da costa do Brasil. Aqui tem, se vocês pegarem a estradinha que vai para Itu, essa estradinha aqui, vocês vão ver porque ela gosta de umidade, não confundir umidade com encharcamento. gosta de umidade do ar. Essa... Tem que põe, às vezes, em volta de orquídea, né? Sim, ela serve, inclusive... Olha, ela serve para manter a umidade do ar também, porque ela, você rega, ela vai deixando evaporar. E outra coisa, é muito difícil você ver flor dessa tilância. Ela não é muito fácil dar flor, essa tilância, ela se propaga mais por broto. Seu Carlos, eu não vi isso aí muito, mas o pessoal fala que era músico. Não, existem músicos que são parecidos, mas essa aí é tilância. Seu verdão, meu, a gente conhece como barba de bode. É barba do que quiser. Os americanos chamam de barba de espanhol, porque isso aqui dá muito na Flórida, que foi descoberta e colonizada por espanhóis, foi comprada pelos americanos, no início do século XIX, né? Esse banho, ele vendia barba. E muita gente usa isso até como substrato, para plantas, para manter a umidade no lugar do musgo. Mas isso é uma tilância. O nome não é nilioides ou é os neóides? Não é nilioides ou é a tilância? Os neóides. Os neóides. Os neóides, é isso? Tilância estricta. Essa foto eu fiz em Cabo Frio. É uma das tilâncias mais bonitas que nós temos aqui na região. É lindíssima. E essa aqui... Aqui vejam uma coisa. Aqui vocês estão vendo. A tilância que deu... As tilâncias que deram a flor, né? Aqui tem uma tilância que já era. E está crescendo aqui. Aqui não dá para ver direito o broto. Porque é o seguinte. A tilância é uma... É um... É teu caule. E a raiz. Essa parte, quando sai dali uma espata e dá floração, morre. Morre e ela dá brotos laterais. Dá brotos laterais. E que, então, mantém a planta, vai crescendo. Mas vai crescendo. Morrendo alguns. E cada um que morre dá dois, três, quatro brotos laterais que vão embora. Eu acho que pulou numa hora que deu uma mexida. Sobre a reprodução. A tilância tem... Vamos voltar. É, a tilância tem... A reprodução é pura. A flor que dá essas sementes aladas, que são dispersas pelo vento. As tilâncias sempre dão sementes aladas. Dão aquela penuge e sai voando. Por isso que elas se espalham e vão para todos os lados, menos para o sítio do Érico. Pelo menos as tricolepes, que não vêm para cá. Mas, ou então, por brotos laterais. Essas são as duas formas de reprodução. Bom, aqui um close da tilância estricta. Da inflorescência da tilância estricta vista de baixo. Uma fotografia muito bonita, que mostra exatamente que aqui são as brácteas florais e aqui as flores. Está vendo aqui uma bráctea protegendo essa flor. Cada flor tem suas brácteas protegendo. E nessa espécie aqui, as brácteas são extremamente vistosas. Outra que é da região também, é a tilância geminiflora. Há uma semana atrás, eu fiz o caminho velho de Itu, aqui ao lado do Tietê. E vi várias dessas floridas. Eu acho que se vocês se animarem amanhã, se alguém provavelmente vai encontrar dessas com flor. Tilância geminiflora. São também muito bonitas. Aqui as espatas existem, mas são proporcionalmente menores que na tilância estricta que nós vimos antes. E ela reproduz de que forma? Hã? E ela reproduz de que forma? Sempre é assim. Ou por semente que sai voando, sementes aladas. Depois a flor vai secar, vai dar uma cápsula com sementes e as sementes vão sair voando. E também vai dar broto embaixo, vai morrer. Essas aqui vão morrer. Já mexiam e não devia. Isso que dá tecnologia. É. Aqui. E essa vai morrer e vai dar, na raiz dela vão sair brotos também. Essas duas formas, qualquer tilância vai ser assim. Tilância estreptocarpa, essa é perfumada. Também dá aqui na região. Vocês vejam que elas têm suas personalidades. Essa aqui não dá aquele nozinho todo isolado como dá a recurvata que passou por aqui. Essa dá também, ela também, as folhas, ela cinzenta também. As folhas também são fininhas, mas ela é mais, vamos dizer, mais discreta. As folhas são mais separadas. Ocorre aqui na região e é aromática. Tilância tenuifolia. Essa foto, essa foto aqui eu tirei em Campo Jordão, um mês atrás. Essa provavelmente o Érico tem por aqui. Muito bonita também. Tilância lineares. Essa é a última das oito que devem encontrar na região. Só que essa aqui vocês não vão encontrar, porque ela já era considerada extinta na Grande São Paulo. Foi encontrada há poucos anos uns exemplares na obra do Rodanel. Mas tem em outros lugares também. Quase extinta na região. Agora saímos aqui da região e vamos para outras no Estado de São Paulo. Esta aqui é a poliana. Esta aqui deve ser poliana. Esta deve ser poliana. Esta dá na região e dá mais na região centro do Estado de São Paulo. É mais do interior. É uma planta do interior e do norte do Estado. Na região de Campinas dá bastante. Esta aqui é a loliácea. É uma planta pequena. E cinzenta, bem cinzenta, bem carregada. Que dá mais no centro e norte. Mais ou menos na região da poliana, a mesma. Bauru, por ali, tem bastante dessa planta aqui. É muito bonita. Porque ela é bem carnuda. É pequenininha, como vocês podem observar aqui. Tilância globosa. Dá no nordeste do Estado. Lá na divisa de Minas. Tilância erantus. Dá no litoral. Essas são variedades. Essa tilância erantus vai... A área dela vai daqui até o Uruguai. São Paulo é o limite norte, mas aqui ela não é muito comum. Dá no litoral. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Porto Alegre tem montanhas dela nas árvores. E há um amigo meu que gosta muito de fotografar plantas. Muito bom fotógrafo e ótimo para plantas, conhece tudo. E ele fez um trabalho muito bonito que foi publicado numa revista Tilância Alemã sobre variedades de colorido. Aquela primeira que eu mostrei e essa outra foto aqui são fotos dele porque ele andou fotografando e coletando variedades. Olhando, olhando, quando ele via uma diferente, subia na árvore, dava um jeito e pegava uma mudinha. E hoje ele tem diversas variedades. É uma coisa belíssima. Aqui tem no litoral de São Paulo, mas não é muito comum. Tilância Dura, essa também é do litoral de São Paulo. Também dá na direção do sul e também na direção do norte também. Tilância Dura. A Tilância Gagnet, para mim, é a Tilância, é o meu xodó. Aqui vou passar uma. Essa aqui vou dar para a minha amiga Gisele. Porque eu tenho certeza que ela não vai matar ela. Essa aqui não está florida, infelizmente. Quando florir uma das que eu tenho, eu trago aqui. Dá uma... Dá uma inflorescência belíssima do litoral do estado. É uma planta mais ou menos comum no litoral do estado. Aqui, olha só. E vocês notam aqui os tricomas? Estão vendo essa penurgem que tem? Inclusive nas brácteas, né? É rosada com a flor vermelha. Está vendo? A flor também é rosa, mas um pouco mais escuro. É uma coisa que... É algo fantástico essa planta. Tilância Gardneri. Tilância Crocata. Essa dá no sul do estado e no Paraná. Bastante é perfumada também. Vocês veem que muitas dessas tilâncias são emaranhadas. Mas algumas, como a recurvata, é um bombril que mal dá para abrir. E outras não. É um embaranhado, mas já dá para enxergar lá dentro a trama delas. E tem algumas que não tem nada embaranhado. As folhas são... As folhas têm muita variação. E... A morfologia das plantas. Essa é muito perfumada. E a flor amarela, muito vistoso. Tilância Malemonte. Essa é parecida com a anterior, com a Crocata. Só que a flor é um lilás, um azul clarinho, também muito bonito. Também é perfumada. Agora terminamos aqui as plantas do... 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 Do estado de São Paulo. Eu coloquei essa aqui final para... Aqui final da parte de tilâncias do estado de São Paulo. Vamos ter outras fotografias também. Para mostrar as duas que são arroz de festa aqui na região de Alphaville. Que são a Recurvata que vocês veem aí. E a Tricolepis. Que também é comuníssima. E as duas estão aqui também. Uma foto que terei também no Residencial 10. Agora vamos apresentar algumas fotos de algumas tilâncias. De outras regiões ou de outros países da América. Essa aqui... É a Herantus. Essa é a Herantus. Como eu disse, existe aqui no litoral de São Paulo, mas não é comum. Mas é muito comum no sul. Eu só não acontei o nome dela. Olha, lá em casa. Não é essa? Não. Essa é a... Essa é a... Tenuifolia. Tenuifolia. Você pegou onde? Tenuifolia. Você comprou. Mas onde você comprou? Em que praia? Na árvore. Hã? Na árvore. Na árvore. Na árvore. Na árvore. Na árvore. Mas essa é a Tenuifolia que foi... Que foi... Que eu apresentei. Que disse que tinha na região. É que aqui eu mostrei a branca. E essa aqui azulada. Aqui é uma coisa que também acontece. Tem variedades de cor. Essa é a Tenuifolia. Depois você me diz onde é que está essa árvore. Não, só pra ver. Essa aqui é uma flor de uma... De uma tilância também. Muito bonita. Tem coisas belíssimas. Essa é mexicana. A estrutura, como vocês veem, sempre é a mesma. Tem o caule, né? A raiz. E depois a espata floral aqui. A estrutura. Mas as variedades da disposição das folhas é muito grande. Essa tilângea... Essa tilância também é mexicana. As folhas, a planta dela... É tão bonita quanto a própria flor. Essa é a... Eu vou lembrar depois. Depois que sair daqui eu lembro. No caminho. Mas essa não dá na árvore aqui do Residencial 3. Pode ter certeza. Essa também. Essa da Guatemala também. Não lembro agora o nome. Essa é a... Ixióides. Tilância Ixióides. É também do Paraná. Do Paraná pra baixo se encontra essa tilância. Tilância Bulbosa. A beleza disso é o seguinte. Você combina isso com um toco de madeira. Obrigado. Você põe isso aqui num recipiente e você tem liberdade. Coisa que a orquídea não permite tanto. Você tem liberdade de escolher o que quer porque ela só sai como suporte. Então você pode fazer, por exemplo, você faz um furo aqui com uma broca no toco, encaixa ela. E inclusive tem quem coloca um pouquinho de cola pra fixar. De preferência de silicone. Não cola propriamente, mas aquele negócio pra verdade de silicone. E ela aguenta, né? É um negócio impressionante. Você pode fazer belíssimos conjuntos. Olha, essa é uma erantus. É uma variedade de erantus. Essa é da Guatemala. E terminou. Essa aqui é a tilância ionanta mexicana. É um conjunto que fizer em cima de uma pedra, né? E ela vive aí. Você joga um pouquinho de água. E de vez em quando, um pouquinho de adubo, dá bastante luz. E ela agradece e vai assim, vai embora, né? Bom, é isto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Espero que tenham gostado da família. Se tiver uma orquídea junto dela. Não tem problema nenhum. Não tem problema, né? Não, só tem que ter compatibilidade do cultivo, né? Como elas gostam de muita claridade, talvez você não possa pôr uma micro-orquídea que gosta mais de um pouquinho. Não, é que a minha, quando eu fui perceber, tem uma, acho que é a grande fone. Ela tem uma rodrigueta bilusta em baixo. Uma quê? Uma rodrigueta bilusta. Uma rodrigueta não deve ter problema nenhum. Não, não tem problema nenhum. Deixa quieta. Não, não, não. Não, não faz mal a orquídea. Se é isso que quer saber, não faz mal nenhuma orquídea. Não tem compatibilidade. Não, não tem, não tem. E você pode cultivar as duas, desde que... Deixa lá. Desde que sejam compatíveis em matéria de hábitat, que elas gostam, não tem problema nenhum. Pode deixar, pode deixar. Você falou, é... As cinzentas aguentam, inclusive, sol. Mas é... Aguentam sol direto. Mas, se você puser o sol, por exemplo, de manhã, batendo na manhã, que é mais fraco, e depois claridade, é o ideal para elas. Mas se você puser principalmente as cinzentas ao sol direto também, elas vão embora. E mesmo as outras também aguentam. Mas não é ideal para as verdes. Para as cinzentas, as cinzentas aguentam o sol na cabeça. Mas, aguentar é uma coisa. Se é ideal, não é ideal. Se você pegar um pequeno... Se você pegar algumas horas de sol, sem problema nenhum. Bom, você vê aquelas malucas que estão em fiação elétrica ao sol o dia inteiro? Estão por aí. Só que elas, as que estão ao sol, normalmente crescem menos. As que estão... Que pegam uma luz forte, mas não só, elas tendem a crescer mais. Com regra geral. Ok? Então, muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Aplausos. 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 Aplausos.